Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e na edição de hoje você fica sabendo. Prefeitura carrega novas remessas de doações da campanha Ajude o Rio Grande do Sul. E ainda, fim de semana com dia D contra a poliomielite e festa junina no Centro Municipal de Cultura. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia iniciou ontem o carregamento de novas remessas de doações arrecadadas junto à população durante a campanha Ajude o Rio Grande do Sul. Com apoio das empresas Cocal e Bras Press, as 38 toneladas de donativos armazenados no núcleo esportivo Lagoinha foram distribuídas entre um caminhão e uma carreta. Um dos carregamentos será encaminhado para as prefeituras das cidades gaúchas de Capela de Santana e Taquari. O outro seguirá para a Prefeitura de Rio Grande. Para organizar as doações, o município também teve apoio do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército. Dentre os donativos que serão encaminhados até esta sexta-feira estão alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, água mineral, leite, roupas, calçados, materiais de higiene pessoal, cobertores e ração animal. A previsão é que os itens sejam entregues no decorrer da próxima semana. Começa hoje a Festa Junina do Centro Municipal de Cultura. Com apresentações culturais e comidas típicas, a Festa Junina do Centro Municipal de Cultura começa logo mais às 6h30 da noite. No sábado, o festejo continua pela manhã com o arraial da Biblioteca Municipal e sendo retomada às 6h30 da noite. A entrada é gratuita. Vamos a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do Nike? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes? Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens de mais de 60 anos. De 2017 pra cá, a Prefeitura construiu um novo condomínio do idoso e triplicou a capacidade de atendimento dos CEAIs. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes... Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade show pra quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. Chino de notícias. Amanhã tem dia D da campanha nacional contra a poliomielite. A vacina contra a poliomielite, também chamada de paralisia infantil, é voltada para crianças de 1 a menores de 5 anos de idade. O dia D será realizado em mais de 20 postos de saúde e em 3 pontos estratégicos. Terminal Central, Parque do Sabiá e Uberlândia Shopping. Acesse o portal da Prefeitura no www.uberlândia.mg.gov.br e confira a programação completa. A Fundação de Excelência Rural de Uberlândia, Ferubi, abriu inscrições para a nova edição do curso de formação básica de tratorista. A capacitação vai acontecer na próxima semana, nos dias 13 e 14 de junho. Os interessados devem se inscrever pelo telefone 34-321-80321 ou pelo e-mail ferubi-uberlândia.mg.gov.br A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Daniela Aires Tradução em Libras Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.